E aí DJ PC, E aí DJ PC, E aí DJ PC Tu tá fomando, toma rajadão, toma na tetequinha Toma rajadão de pirocada sem parar Toma rajadão de pirocada sem parar Toma rajadão de pirocada sem parar Já vou logo te avisando que o PC tá na peste Já vou logo te avisando que o PC tá na peste Toma rajadão de pirocada sem parar Toma na tetequinha Para na frente do paredão Vem chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando esse botão Vem mexendo o bucetão Vem chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando esse botão E aí DJ PC, vai te passar a visão Vem mexendo, mexendo, mexendo o bucetão Olha só vem cá novinha, vê se pega essa visão Esse é o DJ do baile, esse pitch é muito bom Vai, vai ficar de quarto na frente do paredão Vem rebolando, remexendo, chacoalhando o bucetão Vai chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar esse botão Vai remexendo, remexendo, remexendo o bucetão Vai, vai, vai Tereca no pau, tereca Tereca no pau, tereca Tereca no pau, tereca Tereca no pau, tereca Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer, esfrega, esfrega Caralho Caralho Puta, puta que pariu Puta que pariu É o, é o, é o PC É o, é o PC O DJ PC vai te passar a visão Vai te passar a visão Vai te passar a visão Quando o PH sega nas no YouTube fudeu Caralho